Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade que eu sinto desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Eu desculpo tudo Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher Sua mulher E você É o meu homem Ontem à noite não foi brincadeira Te peguei assim do jeito certo Quero liberdade, eu sou solteira Mas gostei do seu jeito discreto Eu tô querendo mais Eu tô querendo mais E o jeito certo Só você quem faz Eu tô querendo mais Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Eu vou voltar Vai Me dando um coda Que rapidinho eu vou batendo na sua porta A gente brinca A gente brinca de se apega E não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta pra não se perder Vai Me dando coda Que rapidinho eu vou batendo na sua porta Pensa na proposta Pensa na proposta Eu penso com você Até a próxima E aí Amém